O que importa é salvar vidas. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco chegou à região em 19 de junho de 2012. Com a ativação do Posto Avançado de Bombeiros em Araripina, com uma equipe comandada pelo então 1º Tenente Oliveira, esta unidade é subordinada ao comando do 4º Grupamento responsável por atuar nos municípios de Araripina, Ipubi e Trindade, velando por uma população de mais de 133 mil habitantes. Os bombeiros em Araripina dispõem de modernos equipamentos para atuação. Os veículos que compõem o Posto Avançado de Bombeiros são uma unidade para o serviço de resgate, uma unidade para salvamento e vistorias técnicas, um bote inflável de salvamento e um caminhão de combate a incêndios. Até o dia 25 de setembro de 2013, o Posto Avançado de Bombeiros atendeu a 81 ocorrências de incêndio em residências, indústria, comércios, vegetação e em veículos. 75 ocorrências de salvamento aquático, terrestre e em altura. Registrou ainda centenas de atividades envolvendo palestras, vistorias técnicas de fiscalização, prevenções, emissão de certidões de atestados de regularidade e prevenções em eventos. Neste universo de atividades, se destacam as ocorrências de primeiros socorros, como os acidentes automobilísticos, emergências clínicas e traumatológicas, sendo registrado um número de 750 atendimentos, onde foram salvas pelos bombeiros 710 vidas, totalizando 1.407 ocorrências desde a implantação do serviço de bombeiros em Araripina. Este é o balanço do trabalho daqueles que arriscam a própria vida para salvar outras tantas. Encaram o fogo e a água e lutam pelos desconhecidos até o último instante. Segundo pesquisas do Ibope, o corpo de bombeiros foi classificado como índice de confiança social, onde alcançou a segunda pontuação entre 18 instituições pesquisadas em todo o Brasil, perdendo apenas para a instituição familiar. E a segunda melhor performance quando analisados em conjunto, instituição e grupos sociais. A dica que a gente deixa para os cidadãos de Ipubi, Araripina e Trindade, e os seus distritos e municípios, é que sejam prudentes, sejam conscientes, para se pilotar uma moto que tem sido, em princípio, o carro-chefe dos atendimentos da gente aqui de acidentes, tem gerado muitas mortes, inclusive, por falta de prudência, de conscientização. Então, use o capacete. Antes de tudo, só pilote a motocicleta se você for devidamente habilitado para aquele tipo de veículo. O transporte do carona também tem que ser feito utilizando o capacete, viseira baixa, documentação regular e o veículo também em bom estado. Não dirigir também embriagado ou sob efeito de medicamentos, ou com exibicionismo, com excesso de velocidade, porque esse tipo de comportamento vai gerar certamente um acidente e muitas vezes vem acompanhado de morte. Então, o bombeiro quer que você se mantenha vivo, o bombeiro quer que você possa ir e vir, voltar para a sua família de maneira segura. Pois o nosso resgate é inesquecível. Vocês são profissionais extremamente competentes e eficientes. São anjos guiados por Deus para salvarem vidas. Nós tivemos o privilégio de participar de mais um milagre que o Senhor Deus fez. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando crescer, quero ser bombeiro para salvar vidas.